Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura, mais um vídeo de Páscoa, tá? Que ficou para trás, eu não consegui editar antes, mas vou editar e deixar aqui para vocês terem uma ideia já para o próximo ano ou até mesmo usar essa dica aí em barras, né? Para o ano inteiro ou para o dia das mães. Vou preparar o recheio aqui de ganache de chocolate branco, eu tenho 200 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Misturo os dois e levo no micro-ondas até derreter e criar aí uma mistura bem homogênea, tá bom? No recheio tem que ser chocolate nobre, mas você pode fazer com qualquer recheio de sua preferência, tá gente? Aqui como eu queria mostrar a decoração simples, mas que eu achei muito fofinha, então eu fiz com o recheio também bem basicão, tá? Deixa descansar para pegar consistência e agora vamos preparar aí o nosso céu de borboletas. Chamei assim porque eu gostei desse nome que super combinou. Separei o chocolate aqui em duas partes, é um chocolate nobre que já está temperado e vou usar esse corante fabuloso, Nelcolor, que é o corante da Fab, tá gente? Esse aqui é o corante universal, que serve tanto para chocolate quanto para chantilly e outras coisas, tá? Essa forminha daquele ovo lapidado 162 é referência. Ele é um ovo tablete, né? Com esse lapidado na parte de cima da BWB, é muito lindo, gente. Eu amei essa forminha, tá? Usei até bastante aí em alguns vídeos, né? Vocês viram que eu coloquei um pouco de chocolate branco, um pouco de chocolate azul e dei essa mexida aí para ele ficar aí um espumado, assim, um espumado de branco que é para parecer as nuvenzinhas, assim. Claro que não vai ficar exatamente um céu, né? Mas eu achei que ficou até bem parecido, que eu gostei, pelo menos, né, gente? Eu espero que vocês gostem também desse modelinho. Olha só como fica. Daí fica uns leves esbranquiçados, assim, parece aquele céu, assim, quando tem só umas nuvenzinhas, assim, sabe? Lava na geladeira até cristalizar, desenforma. Aqui eu vou rechear dentro da própria forma. Nosso recheio já está bem frio, deixei esfriar fora da geladeira e cerca de oito horinhas, né, para pegar uma consistência. Esse recheio dá para fazer mais unidades, tá, gente? Eu vou mostrar um só para vocês, mas esse recheio dá para fazer uns três ovinhos desse, tá? O peso final dele fica em 200 gramas nessa forma. Ela é muito linda mesmo, tá, gente? Eu gostei bastante. É um dos lançamentos, né, desse ano. Referência 162, como eu falei antes. E trouxe alguns vídeos, né? Já fica a dica para o ano que vem, ou como eu falei, faz aí também nas barras, né? Nas barras retinhas, vai ficar lindo também esse efeito. Fecha com chocolate, o mesmo que usou aí na casquinha, que eu não tingi de azul, fiz só branquinho. Leva de novo na geladeira rapidinho, cristalizou, já pode desenformar. Para deixar ainda mais bonito, vou passar um pó brilho cristal, também fabuloso. Olha ali, gente, como ficou bem, assim, os detalhes branquinhos das nuvenzinhas. Eu amei, gente. Sabe aquele trabalho que você faz e ama? É, o quê? Esse aqui foi o que aconteceu. Eu demorei para postar, porque eu demorei para gravar as borboletas. Eu fiz com antecedência para ela já estar firme para eu usar no vídeo, e daí eu pensei, outro dia eu vou gravar as borboletas, né? Mas e daí? Aí não dava tempo de gravar e não dava tempo de gravar, porque eu não trabalhei com a pasta americana naqueles dias e foi ficando, foi ficando. Por isso que esse vídeo ficou para trás, porque eu já gravei ele faz dias e dias. O meu cortador de borboleta, pasta roxinha e pasta rosinha, é a pasta americana que eu uso. Sempre aperta bem lá na hora de tirar do ejetor, porque se não aperta, se a gente tira sem apertar na mesa, não fica... E aí fica o desenho da borboleta. E para ela ficar no formatinho, né? Com a borbolazinha aberta, eu deixo secar assim dentro da forminha de trufinha. Olha só, uma dica bem bacana aí para secar as borboletas. Se tiver o tempo um pouco úmido, coloca bastante CMC, tá gente? CMC é o produto que a gente usa na pasta americana, tá? Você vai lá na loja e você vai comprar. Onde você compra a pasta americana, você vai encontrar, tá? E daí é só colar com um pouquinho de chocolate. Coloquei aqui na minha caixinha. E olha que coisa mais linda, gente. Fácil de fazer, bem facinha, uma decoração bem simples, mas que eu amei. Eu sou sincera com vocês, eu amei. Quando eu não gosto, eu falo para vocês também, né? Mas é isso que eu me apaixonei. Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que usem essa dica aí para outros doces também. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.